Abre os porta-mala, deixa o som sair, escuta nas pracinhas, deixa o povo ouvir Eu moro no Brasil, diz que é terceiro mundo, pátria mãe gentil, só no portar dos fundos Humor é o no nordeste, sorri pra não chorar, Brasília afirma ter dado fim, extrema miséria Só no palácio dela, eu levo o povo lá, quem sabe que voar no olho faz ela enxergar No nosso é refresco, ou melhor nem sente, todo tanto corrupto não é suficiente R não arrepende, vamos lecionar, e com certeza aprende se trocarmos de lugar Só uma semana, eu quero ver se aguenta, no jequitinhonha sem ter o que pôr na mesa Ou se aposenta, vê o que vai ganhar, do luxo ao lixo seus caprichos não vão custear A tendência é piorar, credo, comunismo, vem comigo disposto a fazer o que for preciso Abre os porta-malas, deixa o som sair, escuta nas pracinhas Deixa o povo ouvir, abre os porta-malas, deixa o som sair, escuta nas pracinhas Deixa o povo ouvir, abre os porta-malas, deixa o som sair, escuta nas pracinhas Deixa o povo ouvir, abre os porta-malas, deixa o som sair, escuta nas pracinhas Manifestações, a rua se bope, gente com culhões E black bloc, vou pra rua sim, uns não sabem o porquê Não interessa, sua presença já faz por valer Não ajuda, então não fala, gente acomodada Idiota útil, não tô nessa parada Eu não tenho partido, sistema é tudo errado Um carnaval bonito, povo hipnotizado E vamos quebrar tudo, fazer barulho Absurdo é o tanto que o nosso país é sujo Se ninguém votasse, o que ia acontecer? Lá fora perguntassem o que iam dizer? Meu povo insatisfeito, cansou de ser humilhado Nosso por direito tem sido roubado Suécia é exemplo de política Indonésia cumpre lei, ainda tem quem critica Abre os porta-malas, deixa o som sair, escuta nas pracinhas Deixa o povo ouvir Abre os porta-malas, deixa o som sair, escuta nas pracinhas Deixa o nosso povo ouvir Abre os porta-malas, deixa o som sair, escuta nas pracinhas Deixa o nosso povo ouvir Abre os porta-malas, deixa o som sair, escuta nas pracinhas Deixa, deixa o povo ouvir Abre os porta-malas pra escutar o que eu vou dizer Além dos pancadão, o discurso de um gangster Brasil, minha terra, mais terra de sem terra Protesto, vem, inverso, vem pra rua e manifesta A polícia é racista, a política é maliciosa A milícia é cata, o imposto é alto pra viver, tá foda É manifesto, Brasil mostra a tua cara, bomba de gás, espelho de pimenta Bala de borracha, bem na reta O favelado sofredor, que cansou de sofrer na mão do opressor Na pracinha é futebol e o bazé nos dedos É quente, bicha em CTS Os cara preta, preta Avante, levante e anda, vamos para o conflito Em temporada de caça, a presa é o colarinho Vem pra incomodar mesmo, chico na lata Foda-se porra Abre os porta-malas Abre os porta-malas, deixa o som sair Escuta nas pracinha, deixa o povo ouvir Abre os porta-malas, deixa o som sair Escuta nas pracinha, deixa o nosso povo ouvir Abre os porta-malas, deixa o som sair Não perca o tempo Abre os porta-malas, deixa o som sair Escuta nas pracinha, deixa, deixa o povo ouvir